Vou fazer um negócio tão grande, é rabancelha, filho de nesse ponto, cuidado que tu põe aqui pra pregar, a cama nua em bacalha, rabate a cara sobe, prega mas não vive, prega mas não vive, prega mas não vive, batalha em bacalha só, adultério, tem adultério no ar, eu vou tirar a máscara, estão preocupados com essas máscaras? Estão preocupados com essas máscaras? Vocês não sabem, não tem noção, o que eu vou fazer em 2021, já comprou esse semi-nigger for, o que eu vou fazer, vai arrepiar muita gente, porque eu tenho uma guisada, meu filho, minha filha, eu estou de vocês, e eu dou uma ordem, eu dou uma ordem, não permita que minha salvagem vire, desfile de modas! Elas cair, virem parceria de modas, entenderam? A когда cielo é santa! É lá para trás ocorre! A ideia é santa! É lugar de adoração É lugar de renúncia É lugar de trazer alimento Não permita mais Filho, eu te falo com amor Que tem esse povo Faça o que eu estou mandando Cessa com isso Cessa Porque se tu não me ouvir O preço será muito grande E tu sabes que eu faço Tu sabes que eu tenho o poder para isso Eu sou, Senhor Eu quero a minha arca de volta Eu quero a minha arca de volta Eu quero a minha arca de volta Não, não, não Eu quero a minha arca de volta Eu não poderia deixar de volta Nesta noite A calma não é a sua ideia O meu calendário está marcado Vai cessar a pandemia Vai virar algo terrível Vai virar algo terrível Vai doer na alma Vão chorar muito Lágrimas vão rolar Mas eu cuido daqueles que...